Divino Espírito Santo Provençal, que tal aprender essa peça maravilhosa comigo? Dê duas demãos de tinta PVA porcelana no quadro cenário em MDF usando um pincel de cerdas macia. Espere secar. Em seguida, passe a tinta PVA verde turquesa em toda a peça, dentro e fora. Espere secar. Depois, lixe toda a peça usando a lixa sena. Coloque o estêncil no fundo do quadro e passe a cera em pasta branca usando um pituá número 6. Passe o médio envelhecedor na cor Nogueira nas laterais e dentro da peça usando uma bucha de textura. Pinte dois corações em MDF com o médio envelhecedor na cor Nogueira e usando a bucha de textura. Em seguida, pinte o aplique de biscuit e o Espírito Santo de resina usando a tinta PVA na cor Pérola e um pincel macio. Espere secar e passe a pátina cera na cor Ouro Pálido no aplique de biscuit e no Espírito Santo de resina. Aguarde a secagem. Com a cera em pasta branca e um estêncil de arabês, faça a pintura usando o pincel pituá sobre os corações. Cole o Divino Espírito Santo em um dos corações usando cola instantânea. Depois, cole as palavras família e amor em acrílico no outro coração. Amarre o fio de rami em um dos corações e passe as pontas de madeira e pérola. Faça o mesmo processo no outro coração. Amarre os corações com o fio de rami no quadro cenário. Utilize uma conta de madeira para finalizar. Cole o aplique de biscuit na parte superior com a cola instantânea. O seu trabalho está pronto! E aí E aí E aí Amém.